Fernando se desdobra no acompanhamento dos pais e do irmão que estão internados. Têm sido dias difíceis, mas de muita esperança. Cauã deixou a UTI na tarde da última segunda-feira e vem apresentando uma melhora significativa. A máscara de oxigênio, antes usada há 24 horas, agora é apenas um apoio para respirar. Clinicamente o Cauã está bem, claro, ainda merece muitos cuidados, não tem condição de ir de alta para casa ainda, ainda usa oxigênio esporadicamente, mas isso é uma evolução muito grande. Até 3, 4 dias atrás ele usava oxigênio 24 horas por dia, com a saturação de oxigênio muito baixa, com dificuldade para respirar, até para comer, tinha muita dificuldade. Hoje ele está muito bem. Essa doença, infelizmente, é uma doença que a evolução da recuperação é muito lenta. Nesse vídeo gravado pelo cantor, dá para ver que ele melhorou. O choro é de gratidão em estar vivo e pelas inúmeras orações recebidas. Depois de 9 dias em um leito de UTI, ir para o quarto foi uma conquista. Tenho certeza que Deus fez uma cura, promoveu uma cura muito grande na minha alma em primeiro lugar, em segundo lugar no meu corpo, no pulmão, no oxigênio. Quero agradecer de coração as orações de cada uma das pessoas que se preocuparam comigo. Cauã precisou ser internado no dia 12 de agosto, depois de apresentar os sintomas da Covid-19. O cantor chegou a ter 75% dos pulmões comprometidos. Agora está com 50% de comprometimento. Eu não quero deixar de chamar a atenção para o mais importante, né? Que é, eu quero que vocês se cuidem. E que não cometam o mesmo erro do meu parceiro, que demorou a procurar ajuda médica. E com certeza isso fez toda a diferença para que a gente, o Brasil inteiro, sofresse junto esse momento tão difícil para nós, para a nossa família. Na última sexta-feira, o pai de Cauã também precisou ser internado. Em seguida, a mãe, Shirley Máximo, também apresentou complicações e deu entrada no hospital. Shirley e Cauã seguem o tratamento em quartos separados. A situação mais delicada nesse momento, segundo a família, ainda é a do pai do cantor, seu João Luiz Máximo, que segue internado na UTI. Ele teve uma pequena piora na noite de segunda-feira e precisa da ajuda de uma máscara para respirar. A situação do meu pai é a mais delicada. Ele mantém-se na UTI, não houve uma evolução positiva de ontem para hoje, não piorou. Mas ele havia piorado de domingo para segunda e hoje manteve o quadro clínico. É um quadro clínico grave, mantém-se na UTI, necessita de cuidados especiais, de cuidados intensivos. Mas nós temos fé em Deus que muito em breve ele também estará saindo da UTI e indo para o apartamento para acompanhar minha mãe, para acompanhar o Cauã. Ainda não existe previsão de alta para nenhum deles, mas a expectativa é a melhor. Fernando, que também passou 17 dias internado, inclusive foi parar na UTI em estado grave com a Covid-19, aproveita para fazer um alerta. Isso é passageiro, daqui a pouco vai passar e ninguém vai... Ah, vou morrer porque não fui para um bar, vou morrer porque não fui para uma boate, porque não fui para uma festinha. Segura agora, é temporário, daqui a pouco tem a vacina. Vamos assinar os idosos, profissionais de saúde, os grupos prioritários primeiro, depois o restante da população e aí sim todo mundo volta a ter vida normal. Agora, quem se arrisca muito pode pegar a doença, mesmo sendo jovem, pode ficar grave, como ficou o Cauã, por exemplo. Infelizmente, alguns casos de jovens acabam falecendo, são poucos, mas podem falecer.